Fala aí pessoal, Chacau aqui. Bom, hoje em um vídeo diferente, eu vou falar um pouquinho aqui do meu inventário, né, essa aqui é minha classe de fuzileiro, classe favorita, tá, é, minha arma preferida que eu gosto de jogar, é essa aqui, né, essa aqui, ó, é a K-103, tá, jogo em dezembro, a faca normal, tá, e, uma granada, flash, fumaça azul, básico, né, o equipamento que eu tô usando aqui pessoal, tá, esse é pra classe de fuzileiro, é o capacete superior, né, que ele protege contra um redshot e cegueira, colete titãzão, né, que segura bala de snipers e explosivos, ou, o gladiator, eu jogo com os dois, tá, depende da sala, da modalidade que eu tô jogando, se tiver muito engenheiro, no outro time, eu já troco, eu jogo pra, é, eu já uso o gladiator, tá, que ele, segura disparos rápidos e explosivos. A Lovac Kevlar, calçados leves ou calçados rápidos, eu, eu variei entre os dois, né, é, quando é, jogamos FFBG e outras modalidades, eu alterno. Esse aqui é um pouco da classe de fuzileiro, tá, não tem muito o que falar sobre ela, né, é, mas isso aí, isso aí é a Esquadrão Aurora, tá, e, às vezes, eu jogo sem nada também, só o, o meu personagem aqui, padrãozão, né, é, quando é, é, quando é, FBG, eu costumo usar o capacete tático, colete, que é o colete padrão, lá, né, que eu uso padrão, e as luvas de, as luvas de, é, é, esqueci aqui, cara, as luvas de velocidade e seleção das armas, tá, pra você estar mudando rápido de pistola pra, de, de fuzil, de fuzil pra, pra pistola. Beleza, essa aqui é um pouquinho da classe de fuzileiro, médico, que é uma classe que eu quase nunca jogo, é, vpr, é a única que eu me adaptei até hoje, também não investi muito na classe de, de, de médico, porque eu não manjo muito, não sou muito chegado. Beleza, é, acho que é isso, o que mais, é, tá aqui, ó, equipamento que eu tô usando, pra lá, né, as luvas protetoras, e as luvas leves agora, que tem que eu liberei aqui, né, meu, engenheiro, capacete tático, o mesmo coletão que dá pra todo mundo aqui, tá, é, eu tenho apenas 90 aqui por 5 dias, mas normalmente, cara, é, eu gosto de jogar com essa aqui, ó, é AUG, beleza, tem muito o que falar também, sniper, alpine, com certeza, tá, equipamento, quebra, capacete tático, que boa. É isso aí, pessoal, é só mais um vídeo rápido, às vezes a pessoa tem curiosidade em saber, né, ah, deixa eu mostrar a minha estatística aqui, ó, tá, patente 50, blá, 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 missão completada, ó, copy, 264, pouquinho, não gosto de jogar com copy, não, tempo de jogo, blá, 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 graus, não tem porra nenhuma, itens desbloqueados, falta uma luva lá ainda, desafios, ó, aqui tá outra estatística, classe favorita, fuzileiro, e copy, eu gosto de jogar de médico, né, tá aí, e as classes, ó, fuzileiro, a K-103 é a favorita, a Vepern, e a AUG, é, que eu vi que pareça, engenheiro a AUG, e alpine, beleza, pessoal, é isso aí, valeu, um abraço a todos, espero que gostem do vídeo, e fui. E aí